Aos 17 anos, este adolescente foi apreendido na porta da escola após ser abordado. Segundo este sargento, uma ameaça a um guarda municipal foi a motivação da revista. Então nós resolvemos esperar, fizemos uma campanha de sair do colégio. Quando ele saiu do colégio, nós abordamos, encontramos com ele essa pistola, 380, importada, uma arma importada. Bem Guizinho, como é conhecido o menor infrator, falou-se em rodeio sobre as oito passagens que tem pela delegacia especializada. Você tem quantas passagens pela data? Oito. Oito passagens? Por quê? Assalto, tráfico? Não, tráfico não. Já matou alguém? Não, não. A pistola importada que foi encontrada com o infrator, segundo a polícia, teria sido usada em um homicídio no último sábado, também em Marituba. Ele está suspeito de ter cometido um homicídio no sábado passado. O cidadão lá morreu com cinco tiros de pistola 380. Então, averiguando essa situação aí. O adolescente usava esta motocicleta que é da mãe dele, Deucicléia Socorro Carvalho de Lima. O veículo está com todos os pagamentos em dia, mas era usado pelo menor não habilitado, durante assaltos e outros crimes. Bem Guizinho foi levado pela PM para a data, mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto